A TV Rio Garças veio conhecer a Associação Família Azul, a AFAG, que trabalha com crianças que possuem o aspecto autista. A entidade depende de colaboradores para se manter. Há pouco tempo começamos a ouvir falar do autismo, mas afinal, o que é o transtorno do aspecto autista? É algo meio que amplo, a gente não consegue falar do autismo de uma criança para outra. É uma coisa muito relativa, é de criança para criança. Então nós temos os níveis, nível leve, moderado, nível severo. E mesmo em níveis a gente tem as diferenças, e tudo isso vai de um tratamento. Se uma criança que tem o grau leve, ela pode passar para o moderado ou para o severo, se ela não tiver um tratamento adequado. Aos pais é importante saber alguns sinais para identificar esse aspecto nas crianças. A partir do momento que a criança começa a desenvolver a fala, o contato visual, o andar, quando ela já está ali andando, Então tudo isso os pais podem começar a avaliar, de se está sendo de uma forma normal. Por exemplo, a criança anda na ponta do pé, ela não tem contato visual, ela demora na fala. Então assim, isso já é autismo. Não, mas é um grande passo para a gente poder começar a avaliar melhor a criança. E por um alerta para os pais, né? Opa, então se é um sinal, então vamos começar a observar melhor. Aí vem a seletividade alimentar, aí vem a questão de socialização. Então assim, são muitas coisas que a gente pode começar a observar desde pequeno. A FAG é uma entidade que precisa da sua ajuda para manter essas atividades em andamento. Nós temos buscado muita ajuda, muita ajuda mesmo, porque toda ajuda é bem-vinda. A associação hoje, ela não tem uma verba diretamente vinda de governo, de Estado, não. Nós temos uma ajuda da Prefeitura, que não supre toda a nossa necessidade, infelizmente. Então assim, a gente recorre a rifas, a gente recorre a quem quiser fazer doações, a quem quiser ajudar, quem quiser ser um mantenedor, quem quiser ser um ajudador nosso. Porque a nossa despesa é uma despesa muito alta. Os profissionais é um custo muito caro. Não são todos que são a par disso, mas é uma despesa, um tratamento muito caro. Não é um tratamento normal, um tratamento barato, é um tratamento caro. Então até para você trazer o profissional é caro. Então hoje a gente pede muito a colaboração de familiares, de comércio, de produtor, de quem quer que Deus toque no coração de puder nos ajudar. Seja financeiramente, seja ajuda de estrutura, porque ainda falta muita coisa ainda para nós podermos trabalhar com as crianças. Então assim, toda ajuda é bem-vinda. Falando em ajuda hoje, nós estamos muito felizes que nós recebemos a doação dos ventiladores. Eu agradeço de coração a quem doou. Então eu espero que Deus possa tocar no coração das pessoas também para ver a necessidade que a FAG hoje tem. E a importância que é também na vida dessas crianças, dessas famílias. Porque hoje a FAG, além de ajudar as crianças, nós também estamos tentando dar um apoio para a família, que é para a mãe. Porque quando recebe o primeiro diagnóstico ali, é doído, a pessoa não está preparada para aquilo, ela não sabe como lidar com a criança. Então tudo isso a gente corre atrás, a gente ajuda. Hoje nós estamos tendo a FAG, ela está tendo um auxílio para as mães em relação à psicóloga. As mães estão tendo um acompanhamento com a psicóloga. Então assim, a gente procura fazer de tudo para melhorar a vida da criança e da família. Então nós queremos muito a ajuda da população, do comércio, daquelas pessoas que puder nos ajudar. Seja com pouco, seja com muito. Através de doação, de PIX, pode ser PIX. Quem quiser, não, eu quero o boleto, porque nós estamos criando também, Luiz, a mensalidade solidária. Aquele que quiser, não, eu quero participar, pode mandar um carnezinho para mim. Com o valor que você, Deus tocar no seu coração. Nós estamos recebendo, porque toda ajuda é bem-vinda.